Oi, como é que fala pro João? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Começou já? Já, começou, já vou pegar com vocês já, tchau. Que que isso aí, Caputinho? Hum... Hum... Ó que delícia. Que que é isso? Tá todo mundo focado na arma, eu tô aqui que nem o Retrado fazendo palhaçada. Vixi, a arma do Fox tá embaixo da tua mão. Ah é? Vai vai vai! Pega, 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 pega! Sai, 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 sai! Sai, é meu, é meu! É meu, você vai brincar com carioca, caralho! 30 anos de... 30 anos de... Você me jogou todas as balas fora da mesa Dá pra tirar a mão daqui, por favor, sai Com licença, tira a mãozinha daqui Tira o meu espaço pessoal aqui Tá bom? Tá cogonhado vocês Tá cogonhado aqui Põe a mão aí É um, é dois É três Toma a arma na caga Toma a arma na caga Deve 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 Que é isso? Ele veio na minha mão Que que é isso? Ele tá sem cadeia Ele tá com dor O bitch tá fazendo a coreografia da Beyoncé Mano Olha o seguinte Aqui ó, bitch ó A gente é muito maduro É velho O 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